Está chegando o final da tarde, está chegando o final do dia e o Senhor, ele manda eu te dar uma palavra hoje. O Senhor tem guardado a tua entrada. O Senhor te livrou do mal que estava te esperando na tua esquina, perto da tua casa. Ele te livrou e não deixou você perceber a pessoa que estava te guardando para te fazer mal. Creia, meu irmão, ele guarda a tua entrada. O Senhor te guarda. O Senhor não deixa que os teus pés venham vacilar. O Senhor que te guarda, ele não dorme. Ele não dorme nem de dia e nem de noite. Ele te guarda, ele é o Senhor que te guarda. Ele é o Senhor de Israel, ele é o Senhor da tua vida. A palavra de Deus diz que ele é a tua sombra, a tua direita. Então creia que o Senhor tem te guardado e o Senhor te livrou de um mal hoje, neste dia. Receba esta palavra no teu coração e todos os dias ore ao Senhor antes de sair. E antes de você sair do teu trabalho, antes que você retorne para a tua casa, quer seja do trabalho, quer seja de uma saída para resolver algo, ore ao Senhor, ore àquele que guarda a tua entrada. Creia que o Senhor, ele é contigo e ele não deixará que nenhum mal aconteça à tua vida e à tua família. Ore comigo agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu te apresento o teu filho e a tua filha. Pai, Pai, que estão comigo neste momento, nesta oração. E aqueles que vão entrar, Senhor, depois, aqueles que vão entrar em algum momento deste dia, aqueles que vão entrar em algum momento da noite, aqueles que vão entrar durante a semana, Pai, em nome de Jesus Cristo, tu és o guarda de Israel, tu és o guarda do teu povo. E eu te peço, Senhor, guarda a vida do teu filho e da tua filha. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu sou grato ao Senhor pela vida deste homem. Eu sou grato ao Senhor pela vida desta mulher, desta pessoa que tu livraste, Senhor, meu Deus, do assaltante, que tu livraste do perverso. Pai, esta pessoa nem percebeu, Pai querido e Pai santo, que tinha alguém, Senhor, meu Deus, e Pai querido a observando, Senhor, para fazer mal para ela. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, continua, meu Deus e meu Pai guardando a entrada do teu filho e da tua filha. Não deixa, meu Deus e Pai querido, que o homem malvado venha fazer mal para ele e para ela. Meu Pai, eu te peço agora em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, guarda a sua família, Senhor. Guarda os seus filhos, as suas filhas. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, e aonde quer que pise a planta dos pés, Senhor, deste homem e desta mulher, esteja com eles, guardando e livrando-os de todo mal. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus. Também te peço, Senhor, neste final de tarde, neste final de dia, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas transgressões, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. E nos ajuda, meu Deus, na nossa caminhada, para que não venhamos olhar nem para a esquerda e nem para a direita, Senhor, mas que possamos seguir, meu Deus, em um caminho de retidão na tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te apresento a família deste homem, eu te apresento a família desta mulher, Senhor, que estão retornando. Muitos estão retornando da faculdade, outros estão retornando, meu Deus e Pai querido, da igreja, outros estão retornando, Senhor, do trabalho, das suas jornadas de cada dia, neste final de tarde, Senhor. Guarda eles, livra-os de todo mal. Não deixa, meu Deus e meu Pai, que o homem sanguinário venha encontrá-los. Pai, cega os olhos deste homem, Senhor, e não deixa que eles enxerguem os teus filhos e as tuas filhas com vossas famílias. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, meu Pai, e abençoa este homem, abençoa esta mulher, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Coloca os teus anjos, Senhor, meu Deus e Pai querido, na entrada dos teus filhos e das tuas filhas, com a espada desembanhada, para que nem o mal venha entrar, para que, Senhor, meu Deus, nem o espírito imundo venha entrar e perturbar, Senhor, a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Meu Pai, eu te peço assim, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.